Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nele vou te contar bastante coisa interessante e para começar, bora falar sobre Ricardo Goulart. Ontem o Meia oficializou a sua aposentadoria do futebol com 31 anos. Na entrevista coletiva que ele concedeu na Arena Fontenova, ele tentou explicar o motivo pelo qual tomou a decisão de encerrar a carreira. Eu acho que nos últimos dias, os jogos, meus números, estavam me cobrando muito isso. Na vida temos que saber nos retirar, não foi por falta de dedicação. Acho que quando começa a mostrar algumas situações, a gente tem que ter a sabedoria de ser grato. Para muitos, um jogador de 31 anos ainda tem muita lenha para queimar. Futebol exige dedicação e eu saio grato. Foi uma decisão muito bem pensada, conduzida da melhor forma. Goulart chegou ano passado na equipe do Bahia e ao todo jogou 32 partidas, onde marcou 5 gols. Ele ajudou a conquistar o acesso à Serie A no ano passado e também o título baiano agora em 2023. E aí, meus amigos, o Ricardo Goulart não falou explicitamente o motivo, né? Mas deu a entender que o rendimento dele em campo estava muito ruim, muito fraco e ele não estava nada feliz com isso. E pelo jeito, não via jeito de melhorar, né? Então, tomou a decisão de realmente se aposentar e falou até que mais pra frente pode virar um investidor em alguma safra do futebol. Nesse vídeo, eu ainda vou te contar muito mais coisa interessante. Só que eu tenho que te falar que ele é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Logo, quando você baixa ele, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Uma coisa muito legal que tem agora lá no OneFootball é que você consegue assistir os lances aí mais importantes da Copa Libertadores e também da Sul-Americana quase que em tempo real, tá? Aconteceu alguma coisa muito interessante no jogo. Você pode entrar alguns segundinhos depois lá no aplicativo que já está o lance pra você assistir. Então, você não tem que esperar até o final da partida. Lembrando que lá você também consegue assistir a Bundesliga totalmente na faixa, totalmente grátis. Tá esperando o que pra baixar o OneFootball? Clica no primeiro link da descrição e também tá aparecendo o QR Code aí na tela. E agora, sem mais enrolações... Solta a intro! Rafael Veiga e Rony vem desfalcando o Palmeiras desde a final do Campeonato Paulista e agora eles deram um passo para seu retorno. Ontem, ambos começaram a transição para os gramados e participaram de uma parte do treino com o restante do elenco. É bem difícil que eles estejam à disposição para o jogo de amanhã contra o Tombense pela Copa do Brasil. Porém, podem pintar entre os relacionados para o jogo contra o Corinthians no próximo sábado. Mike e Bruno Tabata são outros dois jogadores que também estão perto de retornar aos gramados. Completando sobre a equipe paulista, ontem a joia da base Estevam, de apenas 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional que vai até junho de 2026. E a sua multa recisória fica avaliada em 60 milhões de euros. Vale a pena lembrar que Messinho segue na mira do Paris Saint-Germain, que já teve uma oferta de 35 milhões de euros, rejeitada pelo Alviverde. E também está na mira de vários outros gigantes europeus. O atacante Henrique Dourado está muito perto de fazer a sua reestreia pelo Cruzeiro e ele é a grande novidade entre os relacionados para o jogo de hoje contra o Náutico pela Copa do Brasil. O Cruzeiro foi derrotado no jogo de ida por 1x0 e agora tem que vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar sem a necessidade de pênaltis. Essa era a primeira partida oficial de Henrique Dourado em oito meses, já que ele estava cumprindo suspensão por ter empurrado um árbitro lá na China. Após a saída de Gustavo Morinigo, o Ceará anunciou seu novo técnico, que é Eduardo Barroca. Junto com ele, chegam ao clube os auxiliares Bruno Lazzarone e Felipe Lucena. Os três chegaram na capital cearense na manhã de hoje e vão comandar o primeiro treino com o elenco alvinegro no período da tarde, lá no CT de Poranga Busu. Barroca comandará o time na Série B do Brasileirão e também na final da Copa do Nordeste. Ele fará sua estreia na beira do gramado no próximo domingo contra o ABC pela terceira rodada da Série B. A Comebol antecipou a data da final da Libertadores de 2023 em uma semana e agora a decisão da atual edição será no dia 4 de novembro e não mais no dia 11 de novembro, como tinha sido divulgado anteriormente pela entidade. A partida continua confirmada para acontecer lá no Maracanã. Com isso, o campeão da Libertadores terá uma semana a mais para se preparar para o Mundial de Clubes, que começa no dia 12 de dezembro. A final da Copa Sul-Americana não teve sua data alterada e segue prevista para o dia 28 de outubro, lá no Estádio Centenário, em Montevideo. Agora, meus amigos, eu só queria te pedir aquela moralzinha. Deixa o like no vídeo porque me ajuda demais. Se inscreve no canal. Muita gente que assiste os vídeos não é inscrito. Então clica no botão inscrever-se e faça parte da família Todd. Aqui tem vídeos todos os dias para sempre te deixar bem informado em relação ao mundo do futebol. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais. Lá sempre rola muita notícia, transferência, quiz, curiosidades e mais. Então vai lá me seguir. Ontem a Nike apresentou oficialmente a nova camisa dos 120 anos do Atlético de Madrid para 2023, que traz inspiração no primeiro uniforme usado pelo clube em 1903. O manto traz um design meio a meio, com a parte da esquerda na cor branca e a da direita na cor azul, sendo que ambas as mangas são azuis, enquanto a gola redonda é branca, assim como os punhos. O uniforme comemorativo será usado amanhã contra o Mallorca em jogo válido pela La Liga. Existem alguns rumores de que esse manto será mantido para a próxima temporada como opção reserva. No lado esquerdo do peito, o primeiro escudo da equipe é aplicado e na nuca temos a frase desde 1903, 120 anos de atlete. E aí, meus amigos, o que vocês acharam desse uniforme bem diferente lá da equipe do Atlético de Madrid, relembrando o primeiro manto da história do clube? Eu, particularmente, acho muito legal quando tem esse tipo de homenagem, né? Quando relembra o início de algum clube e eu achei o manto muito bonito, tá? Eu não procurei aqui no Brasil para ver se já está à venda, quanto é que vai custar. Mas é bem interessante, gostaria de ter ele na minha coleção. Só que vocês sabem que os mantos aqui no nosso país estão um pouquinho caros demais, né? Eu quero saber o que é que tu achou. Tu aprovou esse manto do Atlético ou não? Comenta aí. Semana passada, o pai empresário de Emerson Royal revelou que existe grande possibilidade do seu filho deixar o Tottenham na próxima janela. E ainda tentou cavar uma vaguinha para ele em outro clube ao falar o seguinte no Charla Podcast. Queremos isso, acreditamos que é hora dele dar um salto maior e ir para um time que luta por títulos. Um gigante. Acho que ele se encaixaria muito bem na equipe do Real Madrid. Isso, obviamente, não pegou bem com o Tottenham, que é a sua atual equipe. E ontem, Emerson Royal, através da sua assessoria, desmentiu seu pai ao falar o seguinte. Embora meu pai tenha direito à sua própria opinião, nunca conversei com ele sobre isso. E sempre deixei claro que estou feliz no Tottenham. Como atleta profissional, tenho orgulho de representar a equipe que acreditou em mim e me deu a oportunidade de mostrar as minhas habilidades. Lembrando a vocês aí que, por enquanto, não tem nenhum rumor ligando o Real Madrid interessado ao Emerson Royal. É o desejo do pai dele, né? Ele tem direito a falar o que ele quiser e acho que ele queria ver o filho dele vestindo a camisa do Real Madrid. Só que, obviamente, não pegou bem com a equipe do Tottenham. O Emerson Royal já teve que se pronunciar. E tudo indica que ele vai continuar no mesmo time nessa próxima janela, tá? Eu não tenho lido nada sobre nenhum grande clube interessado no futebol do brasileiro. Na sua opinião, você acha que Emerson Royal poderia ser uma boa opção para o Real Madrid reforçar a sua lateral? Ou não, ele não tem futebol para chegar na equipe do Real Madrid e assumir a lateral do clube? O que você acha a respeito de Emerson Royal na equipe do Real? Fala aí! E rimou tudo, né? Pelo amor de Deus. Neymar voltou a ter seu nome ligado ao Chelsea, já que o jornal The Mirror garante que Todd Boele quer trazê-lo no meio do ano e já cogita fazer uma nova proposta pelo atacante de 31 anos. A publicação ainda fala que existe outro gigante da Premier League interessado também no brasileiro, mas não revelou o nome do clube. A página ficharres.com falou que esse outro time é o Manchester United. Caso os investidores do Catar consigam comprar o clube, eles querem trazer algumas estrelas e Neymar seria um dos alvos. Enquanto isso, Neymar segue se recuperando de uma cirurgia nos ligamentos do tornozelo e só voltará a jogar na próxima temporada. Paris Saint-Germain pretende se desfazer do jogador já nessa próxima janela e já está pronto para ouvir ofertas. Porém, o difícil será convencer Neymar a ir embora, já que ele tem contrato até junho de 2027. Nessa temporada, o brasileiro jogou 29 partidas pelo Paris Saint-Germain, onde marcou 18 gols e deu 17 assistências. Meus amigos, os números do Neymar nessa temporada pelo Paris Saint-Germain são muito bons e eu acredito que se ele não tivesse aí se lesionado, né, esses números com certeza poderiam estar muito melhores. A gente sabe que grande parte desses números da dedicação do Neymar foi antes da Copa do Mundo, já que ele queria chegar 100% para a Copa do Catar. Sinceramente, eu já dei minha opinião aqui várias vezes, eu queria ver o Neymar fora do Paris Saint-Germain, eu acho que lá ele está muito confortável, é muita polêmica, toda hora alguém da imprensa francesa fala que ele não está feliz, é outra polêmica envolvendo ele, o clima com o Mbappé não é dos melhores. Então, para mim, o Neymar tem que respirar novos ares e seria muito interessante ver ele jogando a Premier League, tá? Já que tem o Chelsea e, possivelmente, o Manchester United também como interessados. Na sua opinião, você acha que o Neymar se encaixaria melhor aonde? Que time combina mais aí com o brasileiro? O Chelsea ou o Manchester United? Lembrando que o Chelsea ainda não sabe o técnico que vai assumir para a próxima temporada, só que tudo indica que será o Maurício Pochettino. As conversas estão avançando muito e, nessa semana, já podemos ter um desfecho positivo. Lá na Inglaterra, inclusive, hoje já falaram que o Pochettino tem um acordo verbal para assumir a equipe do Chelsea. Só estamos esperando aí agora o anúncio, então, né? Você queria ver o Neymar sendo treinado por Pochettino lá nos Blues ou por Eric Ten Hag lá no Manchester United? Será que o Neymar vai querer ir embora do Paris Saint-Germain? Lembrando que, algumas semanas atrás, a imprensa francesa falou que ele não quer ir embora e até cogitaria se aposentar no PSG em 2027, que é quando acaba seu contrato. Tomara que isso daí não aconteça e que ele vá embora nessa próxima janela, né? Eu não queria ver o Neymar perdendo cada vez mais o seu futebol lá na França e parece que também a vontade de jogar bonito, né? Quero saber a sua opinião. Comenta aí. Tamo junto, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Falou! 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 Falou!